Essa banda aqui é novo estilo do povão, a swingueira eletrônica de água branca papai Oretard, o outro mundo vem com a gente Tem que rebolar, deixa aí papai, ou deixa aí, ou deixa aí, agora vai, vai, de costa, de costa Oretard, deixa, deixa, vou desça, deixa, vou desça, deixa, 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 deixa Olha aqui, de frente, de frente, de frente Olha aqui quebre, quebre, quebre Eu vim do gueto pra te ver Eu tô doidinho pra ver Você mexeu, suíque é bom E aqui tá massa, todo mundo vem com a gente Vem cá, mas... Todo mundo vem com a gente Desça, ô desça aí, papai Desça aí, ô desça aí Ô, bichinho, olha aqui Desça, desça, desça Desça, desça, desça Desce, ô desce, ô quebra Olha aqui, desça, desça, desça Ô desça, 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 ô desça Agora quebra, quebra, quebra Olha aqui, quebra, ô quebra Ô quebra, sai, ô quebra Ô quebra, sai, 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 sai Olha aqui, quebra, quebra, quebra Ô quebra, quebra, quebra Ô quebra, oi Tchá, tchá, tchá DJ Don Juan Isso é novo estilo de água branca, papai Diogo Sacana, Marcelo Matos Bruno na guitarra Rodrigo na percura, seu bem Fernandinho também no vocal, papai Tchau, até prazo, seus colegas Ô, tchá Mais uma vez eu vou perguntar A mulher que acha este homem lindo Dê um gritão aí 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 Tchau.